Para só um pouquinho Se você viu o vídeo anterior Já tem um spoiler acerca desse produto Continua vendo aí Demorou apenas 23 dias pra chegar e não fui taxado Galera, eu já tinha esse feedback Diante de vários brasileiros que tinham comprado Então tipo assim, nossa, foi orar E tudo deu certo Paixão à primeira vista, cara Na hora que eu vi esse produto eu falei Cabe no meu orçamento, então vai ser E o vendedor, desenrolei, cara O vendedor ainda me enviou uma viseira de graça Ou seja, ele vinha com a fumê E veio com a cristal também, totalmente 0800 Isso daqui, pessoal Nada mais é, olha só Do que uma réplica De um AGV Pista Moto GTR Se não me engano Como chama Meu Deus Caralho Que coisa maravilhosa, gente Graças a Deus veio tudo Aparentemente inteiro Vem com a adesivação do dot Celo do dot aí impresso Tamanho L 59,60 KC Passed Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui também não tem o pininho de trava da viseira A viseira é diferente A trava eles até tentaram fazer aquela trava que passa ali Como eu já mostrei na foto Se não, mostro de novo a foto Entrada de ar Não sinto tanta diferença assim E principalmente não sinto tanta diferença em relação a anti-embaçamento Porque tem aquele lance de jogar pra cima e não embaçar muito Só que assim, chega uma hora que não tem como Então, velho macete Macete do maceto Pega, tira a viseira Passa por dentro um detergentezinho Tira o excesso e espera secar Acabou, não embaça Brilhante isso daí Olha só, como eu disse pra vocês Essa parte tá solta Então, dá pra gente ter uma noção De como é que é o sistema de refrigeração E anti-fogue Que é o anti-embaçamento dele Olha aqui Tá aberto ali no caso Fechar pra cima Pra baixo Aqui ele abre um E aqui mais duas Aqui teoricamente ela sobe Pra não embaçar a viseira E aqui pra respiração Eu sinto pouco Pouca entrada de ar Obviamente também aqui Essa pecinha não é igual O interior também Acochoado e tudo mais Essa pecinha aqui A primeira coisa que foi Soltou esse parafusinho Tá vendo? Soltou o parafusinho Eu tenho que comprar outro parafuso desse Porque fica soltando Do outro lado também já soltou Já apertei Já passei até aqui bonde Aqui por trás Enquanto eu tô com preguiça De comprar outro parafuso Enfim Tem uns detalhes assim A serem feitos A serem cuidados né Ele já caiu no chão De bobeira assim Umas duas ou três vezes E aí nessa que foi a pior Que quebrou a travinha Da viseira aqui de dentro Então já não posso abrir totalmente Eu tenho que deixar sempre Um pouquinho assim É um saco Então vou ter que comprar Outra viseira dessa Transparente Que tá por volta de 60 reais Tá? Já com o frete incluso Então assim galera Se for comparar Esse capacete aqui Eu compararia ele com o Pios Com esses capacetes De cento e poucos reais No máximo duzentos reais Entendeu? Ele tá abaixo da S2 Com certeza Tá abaixo da NoRisk É... E... Então já vão preparados Em relação a isso Eu já vi Que na Aliexpress Lançaram alguns novos Tá? Que são diferentes desses Assim Eles são mais Minuciosos em detalhes É... Um pouquinho mais caros Essa é a parte do review Que eu falo sobre o original Então tá aí o site aberto Pra vocês compararem o valor Esse é o site oficial da AGV Ok? Olha os valores acessórios também Bom, realmente esse foi um projeto Bastante original Utilizar a face E medidas da cabeça inteira Do Valentino Rossi Pra fazer esse projeto De dentro pra fora Como a própria AGV chama Fizeram testes de acústica Testes em túnel de vento Utilizaram 100% carbono No casco Eles utilizaram também Cinco densidades diferentes de EPS Ao qual conseguem reduzir Em 40% a força G E também 50% Aos danos causados É... Tem esse perfil mais baixo Na lateral Também causa um Um visual bem esportivo Bem bonito Que se encaixa O modelo perfeitamente Tem um pinlock De 120 graus Além disso O campo de visão dele É de 190 por 85 graus É muito campo de visão Gente Possui esse spoiler Que foi autorizado Pela MotoGP Que maximiza A aerodinâmica De pilotagem Em pista O interior Bastante confortável Que possui umas almofadinhas Que você consegue deixar O capacete mais folgado Ou menos folgado Na cabeça Além também De um sistema de patente Que você consegue remover De forma rápida A parte das bochechas E um sistema próprio De hidratação Devele in the red dress Call 911, I'ma kill it first You know I hate to confess Bang, bang of my head, bang of my head, bang of my head 8-1-8-1 8-1-9-1 8-1-9-1 8-1-9-1 8-1-8-1 8-1-9-1 Tchau, tchau